Eu acredito que o esporte é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem na nossa vida, de não só colocá-la no nosso corpo para disputar quem pode ir mais alto, mais longe, mais rápido. Eu acredito que o esporte pode levar grandes exemplos de atitude acima de tudo. Quando você fala de alto rendimento, nível olímpico, você está falando dos melhores do mundo. Dos que chegaram ali porque superaram os melhores. Você começa a ultrapassar um nível de dedicação e de preparação que é incompreensível para qualquer pessoa normal, que é incompreensível para qualquer atleta de elite. Quando você quer ser o melhor, você tem que realmente transformar aquilo na sua vida. 2016 foi o ano que eu comecei a pré-temporada de uma maneira mais consciente e fiz uma preparação mais sólida do que em todos os anos anteriores. Eu tive um acompanhamento mais completo, fiz uma preparação mais abrangente e o começo do ano saiu de maneira perfeita. Venci algumas competições, fui para o KPF onde eu fiz uma participação maravilhosa, vencendo a principal etapa e foi onde eu vi de maneira muito clara que tudo o que eu tinha feito na pré-temporada estava dando um resultado maior do que eu esperava, estava sendo muito surpreendente. E a partir disso, a gente começou a se encaminhar para a parte principal do ano. Após o KPF, eu fui defender meu título no campeonato pano-americano, terminei na segunda colocação, que apesar de perder o título ainda foi um resultado positivo, tendo em vista a distribuição da temporada e as provas que eu tinha feito anteriormente ao campeonato pano-americano. Então, para mim, os primeiros três meses do ano e os primeiros cinco meses de preparação em si, começaram em novembro, foram quase retocados. Funcionaram muito perfeitamente e tudo estava muito bem no trilho. Então, eu entrei na alta temporada com a certeza que essa parte do ano tinha sido feita com muito próximo da perfeição. A Copa Internacional em Araxá é sempre um evento importante dentro do calendário nacional e ainda mais para mim nessa temporada, que é uma temporada onde eu busco acertar alguns detalhes e evoluir de uma maneira como eu nunca consegui. A minha curva como atleta, apesar de estar longe do topo ainda, é fora da média completamente, assim, de tu pegar o que que eram meus resultados antes e tal e com quem eu consigo andar hoje, entendeu? Só que, igual 2015 e outros anos, assim, eu arrisco tanto na evolução, porque se a gente trabalhasse numa zona de conforto, hoje eu já conseguiria, assim, para uma Copa do Mundo e, assim, tranquilamente, fazer um trabalho correto. Eu desempenharia top 25, top 20, top 30, que são bons resultados, entendeu? Que me manteria, assim, durante um tempo a nível internacional, só que não é o que eu quero, não é o que eu busco. Então, assim, eu prefiro me matar de algum jeito, de arriscar realmente, de sair do que é a minha zona de conforto, para talvez eu não chegar no top 50, mas se der certo, eu vou chegar no top 10, no top 5. Isso é o que me motiva, entendeu? Se vai dar certo ou não, às vezes dá, mas a chance de dar errado é muito maior. Isso é uma coisa difícil para a minha cabeça também, eu ter que lidar com isso, entendeu? De saber que o jeito que eu faço, a chance de dar errado é maior do que de dar certo. Pô, quando você vai treinando, assim, no 99%, você se desenvolve, né? Então, você chega num nível bom. Mas, pô, quanto que é realmente subir o nível, cara, a chance de teu corpo dar um revertério, de cair o nível é muito maior, entendeu? Essa diferençazinha de nível, assim, para tu subir um nível, é muito, muito difícil, cara. Esse ano, realmente, assim, na pré-temporada, deu certo, entendeu? Deu mais certo do que o nível. Eu subi um nível. A nível de pré-temporada, eu sei que hoje eu tô, se tu pegasse assim, há uns tops mundiais em fevereiro, quais são as condições dos caras em fevereiro, dentro daquele tipo de trabalho, ali, no galão da competição. Pô, te garantiria, com todas as minhas fichas, que eu estaria top 5 do mundo. Eu estaria num nível de melhor. Só que, por isso, para tu transferir pra competição, é um outro passo. Esse é o processo que a gente está agora, com essa prova, com o PPF, e como ele já abriu todo, assim, até chegar na Copa do Mundo, e ver o que a gente conseguiu produzir nessa pré-temporada, pra nível competitivo nele. Então, agora é um momento, assim, um tanto quanto delicado, né, da preparação. Esse ano, talvez, vai ser o primeiro ano que eu vou realmente guardar esse risco maior pro treinamento pra olhinho. Eu vou saber o nível que eu tô, e aí a gente vai arriscar pra chegar o quanto tiver que arriscar, pra ter... Se tiver 0,1% de chance de chegar no nível de medalha, eu vou arriscar pra chegar nisso, entendeu? E aí, essa é uma diferença um pouco maior dessa temporada pras outras. Quando eu comecei o ano, eu procurei me preparar mentalmente, assim como fisicamente, de uma maneira crescente até os jogos. Então, a minha atenção, o meu foco e o meu empenho era em crescer. Eu tinha que atingir um nível que eu jamais havia alcançado até então. Esse ano, pra mim, a preparação física foi absurdamente mais complicada, difícil, digastante, do que a minha preparação mental. A preparação mental, na verdade, me deu a base tão necessitava pra eu suportar o que eu vinha fazendo fisicamente. antes de ter uma tete-a-tete com ele, fui primeiro pesquisar quem era Henrique. Nessa pesquisa, eu fiquei muito admirada e comecei a respeitá-lo ali. E, gente, como esse cara, olha o que ele faz. Então, essa quantidade de trabalho, de treinamento que ele tem, no YouTube tem muitos vídeos falando sobre ele. Eu fiquei encantada com a maneira como ele leva a questão da bike, né? Como o esporte, pra ele, é uma filosofia de vida. Então, isso, ele tem uma causa dentro dele. Eu vi que ele era uma pessoa muito aplicada, muito séria, pra pouca idade. E isso me chamou muito a atenção. Ele passou por uma fase de avaliação, pra gente ver as melhores competências dele, e também onde a gente deveria trabalhar, psicologicamente falando. E agora, a gente está no processo de apresentar pra ele o programa de preparação mental e os recursos, né? Até eu brinquei com ele que, quando eu estava estudando, né? Pós essa avaliação, eu falei, nossa, ele tem uma mente circuitóide, eu coloquei. Então, ele me deu essa... nasceu essa palavra por conta dele. Então, essa forma dele pensar, essa maneira dele estruturar o treinamento físico, o treinamento técnico que ele tem, vem muito ao encontro de como a gente também tem que trabalhar com ele psicologicamente. Então, hoje, a gente está apresentando as ferramentas, a maneira como ele vai ter que trabalhar e o que ele vai ter que fazer pra poder aumentar os recursos e as competências dele psicológicas pro Rio 2016, pra Olimpíada. O Henrique, ele tem uma característica diferente de outros atletas. E isso fez com que nós criássemos uma linha de trabalho totalmente diferente que a grande maioria, até dos atletas do mais alto nível mundial, eles fazem. porque, ao longo dos anos, ele começou a tolerar bem uma sobrecarga bastante intensa. E sobrecarga, eu falo, não é só volume de treino, mas a somatória dos dois, a intensidade, até mesmo a somatória dos treinos de força. e agora, nessa fase final, a gente tem dado um intervalo maior pro corpo recuperar e isso tem sido um polimento perfeito. Então, ele tem um resultado muito bom. Mas, mesmo assim, mesmo fazendo dessa forma, analisando os períodos pra descanso, a gente já trabalha numa linha, numa curva que é acima da grande maioria dos atletas de nível mundial. E tem dado certo. Então, a gente tem insistido e batido nessa tecla porque, pra nós, tem sido um diferencial e espero que a gente consiga transformar isso em resultado. Eu, sinceramente, eu vejo os Jogos Olímpicos como... e insisto em colocar isso em minha mente. Não é só mais uma corrida. Às vezes, eu vejo muitos atletas tentando se convencer, falando muito. Eu já tive várias conversas do tipo com meus companheiros de equipe ou com outros atletas que... eles realmente insistem em... em trabalhar a mente pra chegar nos Jogos Olímpicos vendo a competição nos Jogos Olímpicos como mais uma competição. Como... uma competição como outra qualquer. E... e eu insisto em ver o contrário. porque eu realmente acredito que... tudo que envolve é um... quando você pensa em Jogos Olímpicos é uma energia milenar se você... é... vai atrás ao passado. É um ambiente único. É... eu vou estar competindo em casa num circuito que eu me sinto muito confortável que é muito mais... é... próximo do que é... do que é realmente a minha característica como mountain biker. É... pra mim é... comparado com uma... uma pista de Copa do Mundo é... uma vantagem... muito grande. Eu... ter o... o perfil de circuito olímpico é... desde 2008. Como são os circuitos olímpicos pra mim é um tipo de pista que eu me adapto muito melhor. Saindo da... do bloco pré-temporada e primeiras competições a gente seguiu pro primeiro grande objetivo da alta temporada. Na primeira etapa da Copa do Mundo da Austrália eu cheguei provavelmente na melhor forma física que até então eu havia alcançado na minha carreira e... com uma sensação excelente antes da prova. E durante a prova é... aconteceu algo que foi... foi estranho pra mim na época foi algo que que me deixou é... bastante perdido eu diria que foi uma dor nas costas durante a prova que às vezes é relativamente comum acontecer no cross-country olímpico mas que que aparentemente cortou meu desempenho durante a prova. Então eu não consegui entregar o desempenho que eu vinha entregando nos treinamentos os números que eu tinha nos meus treinamentos a percepção e a velocidade que eu tinha quando eu estava treinando é... simplesmente não aconteceu durante a prova e aí começaram a surgir muitas questões se eu tinha apenas tido um dia ruim que pode acontecer é... se eu tinha errado alguma coisa no treinamento e quando eu fui realmente nos 100% é... esse erro apareceu se... se foi alguma coisa mais profunda que eu não estava enxergando quando a alta temporada começa você não tem mais espaço de tempo para pensar analisar e investigar você tem uma temporada você tem compromissos você tem um calendário a ser cumprido que nem sempre é estipulado pelo atleta e você tem que... é o seu trabalho você tem que fazer aquilo ali e você tem que fazer bem não tem como você entrar no alto rendimento para fazer seu trabalho noventa por cento e essa essa é a grande é a grande dificuldade é a intensidade que as coisas são vividas porque quando você está competindo a nível mundial um dia bom ou um dia ruim talvez seja uma diferença de 20 30 40 posições não é a diferença de uma duas ou três posições e uma vez que você entrou na alta temporada as suas decisões elas devem ser assertivas porque você não tem espaço para corrigir erros duas vezes logo depois da Copa do Mundo de Labresse eu comecei uma longa bateria de exames de uma profunda investigação no centro de treinamento da Red Bull na Áustria foi lá que a gente realmente identificou com exatidão qual era o problema e aí lá eles diagnosticaram onde estava essa lesão que é um deslizamento do disco na vértebra L4 L5 e isso faz com que ele não consiga contrair os músculos da perna então ele não consegue exercer a força que ele precisa então a partir desse momento que a gente realmente traçou uma linha de tratamento para tentar tratar esse problema corrigir esse problema em conjunto a todo o treinamento e dentro do andamento da temporada há praticamente três meses dos Jogos Olímpicos a gente fez um trabalho intenso de RPG e educação postural para ele ter a consciência e conseguir ter a força abdominal para segurar a vértebra e não deixar com que ela deslizasse novamente para frente quando ele fosse fazer a força máxima que é durante as competições e tal pouco mais de três semanas em três semanas e meia eu consegui colocar o problema sob controle junto com a minha irmã e além disso começar a ter um ganho de performance então eu saí de um sexto na Copa do Mundo da França e fui para um vigésimo segundo no campeonato mundial na República Tcheca e esse vigésimo segundo era um resultado ainda não tão grandioso mas era um resultado que eu construí praticamente saindo de uma de uma performance ruim em quatro semanas eu cheguei no melhor resultado de um brasileiro na história dos mundiais num ano olímpico no campeonato mundial realizado na Europa que dificulta bastante as coisas então foi o começo de de uma possibilidade de de começar realmente a subir de novo eu fui para a Suíça num circuito que eu gosto bastante numa condição climática que era boa para mim e numa sensação física muito melhor do que uma semana anterior então tinha tudo para ser um teste real de onde realmente eu poderia estar desempenhando naquele momento agora eu estou na Suíça em Leisenheide essa etapa da Copa do Mundo marca praticamente a abertura do segundo semestre geralmente os atletas profissionais que competem no circuito internacional fazem uma certa divisão entre a primeira parte da temporada e a segunda parte da temporada dividindo alguns objetivos e também trabalhando de uma maneira diversa eu diria que esse ano foi o primeiro ano que eu fiz o começo de ano uma pré-temporada ainda mais sólida talvez a mais sólida que eu já tenha feito e realmente com o objetivo com o intuito de ter uma temporada mais progressiva com um pouco mais de margem de ascensão margem de desenvolvimento em termos de competição então a preparação foi um pouco mais profunda até porém menos competitiva em alguns momentos isso tudo pensando em jogar todas as pistas nos jogos olímpicos preparação um pouco diferente mas um pouco mais arriscada em algum sentido mas acabou sendo a melhor opção que eu teria para tentar algo mais expressivo nos jogos olímpicos então assim que a gente vem trabalhando até aqui e aí É isso aí. Esse é o circuito mais veloz de todo o calendário da Copa do Mundo, então acaba sendo um bom teste e um bom parâmetro pensando nos Jogos Olímpicos, que é um circuito um pouco mais rápido. Porém, esse circuito tem uma tônica bastante diferente, um trecho aeróbico bastante longo, que é uma subida bem longa e constante. Depois, várias sessões repetidas, com trechos de pedras e raízes, sempre com subidas e descidas muito curtas, onde o atleta tem que achar uma boa fluidez, uma boa constância, sem perder o ritmo, sem perder a fluidez e sem cometer pequenos erros. É isso que faz a maior diferença nessa prova. E as sensações são bastante boas. Enrique sabe muito bem como montar sua bicicleta e como ele quer, e é muito, muito preciso. E então, nós colocamos muita atenção, especialmente quando chegamos perto da corrida, com pequenos dedos e para o perfetivo set-up. Eu realmente espero que ele, em algum momento, ele vá lá. É um longo caminho para a cima, hein? E eu realmente espero que ele possui. Ele deveria. 30 segundos para o começo, 30 segundos até o começo. E o número 1, o Jameka, o Jameka, o Jameka. . . 35 segundos. . . . . E aí logo no começo da prova, mais uma vez, incrivelmente, o problema apareceu e aí foi realmente difícil lidar com a dor física e lidar com o momento de crise psicológica. Às vezes é uma coisa tão pequena que te impossibilita de entregar tudo aquilo que você tem condição, tudo aquilo que você trabalhou para entregar. E hoje foi, mais uma vez, um problema que vem sendo recorrente durante a temporada. Em algumas provas aconteceu e hoje foi igual. Então, essa lesão é uma coisa pequena, que eu coloquei bastante energia, trabalhei muito em cima, consegui controlar, mas chega às vezes na prova, se eu errar um movimento durante uma corrida de uma hora e meia, com vários impactos e tudo mais, já é o suficiente para gerar uma dor que é uma coisa quase insuportável. Jogos Olímpicos ainda é o grande objetivo e eu ainda acredito, apesar de ter tudo para não acreditar, não sei se eu sou idiota ou tenho fé demais, mas eu ainda acredito. Depois da Copa do Mundo na Suíça, eu retornei para o Brasil no meio da semana. Eu tinha um campeonato brasileiro, onde eu defenderia o meu título. E foi a competição que, dentro do meu calendário, significava também a minha última competição antes dos Jogos Olímpicos. Então, tinha uma importância motivacional também bastante grande. O Campeonato Brasileiro foi importante por ser, obviamente, uma vitória que me deu uma tranquilidade, me deu uma alegria muito grande, por ter sido, basicamente, o meu último momento de contato com o público antes de eu me isolar da minha preparação para a Olímpica. Nessa reta final, eu tinha um training camp planejado no começo do ano para fazer no exterior, mas eu resolvi me isolar em casa, onde eu cresci como atleta, onde cresceu a minha paixão pela bicicleta, onde, enfim, onde eu aprendi tudo o que eu sei até hoje e onde eu continuo aprendendo como biker. E foi, acho que foi uma escolha muito feliz ter feito essa mudança de planos, muito próximo dos Jogos. Eu fiquei super isolado, anunciei o contato com a minha família e com as pessoas que eu realmente confio muito. Então, eu estava próximo diariamente da minha esposa, de poder realizar o trabalho com a minha irmã, que, além de ser uma grande profissional, é minha irmã. Meu treinador estava muito próximo a mim e meus pais. Praticamente, esse era o meu ciclo de convivência. vi poucas pessoas, além disso. Era praticamente sair para treinar, voltava, recuperação, sair para treinar, voltava, algum trabalho de prevenção, fortalecimento, sair para treinar. Então, essa era a minha rotina e... eu pude sentir uma energia que eu não sentia há muito tempo, de realmente conexão com o que eu faço. Às vezes, a gente acaba entrando muito no lado do trabalho, da obrigação, dos compromissos. E aos poucos, a essência vai ficando de lado. E nesse período, tudo que eu sempre lutei, meio que voltou a mim. no quanto eu acredito no potencial da bicicleta, em mudar vidas, no quanto eu sou grato a Deus por poder fazer o que eu faço, nas coisas que eu vivo quando eu estou pedalando, no contato com a minha família, que, no final das contas, eu sou só um cara normal. e é bom ter esse contato com eles, sentir esse carinho. São as únicas pessoas que sabem, e são as únicas pessoas que eu faço questão, que sabem de tudo que eu passei, todas as dificuldades que eu tive, como não foi nada fácil chegar aonde eu cheguei. E eu não preciso espalhar isso para o mundo. As coisas que eu passei, sempre me fortaleceu muito. a maioria dos momentos difíceis, a grande maioria esmagadora dos momentos difíceis que eu passei, praticamente só a minha família sabe. E isso é importante para mim. Eu saber que tem esse pequeno ciclo de pessoas que sabem realmente de onde você veio, de onde você veio, para onde você foi, e como foi essa jornada. Ter o apoio dessas pessoas, ter a proximidade dessas pessoas num momento importante da sua vida, da sua carreira profissional, foi importante para mim. Foi legal. Foi especial. A bicicleta para mim teve presente sempre na minha vida, né? desde a minha infância. Foi o meio que Deus me deu de eu conseguir tudo na minha vida. De eu conseguir estudos, desenvolvimento profissional, conhecimento, de eu poder conhecer pessoas interessantes, lugares interessantes. Então a bicicleta foi para mim um meio de expandir a maneira de viver. E eu acredito que a bicicleta tem um poder de transformação social muito grande. seja na esfera do bem-estar, seja na esfera do ganho de autoestima, de uma cultura de respeito a si mesmo, ao próximo, ao meio ambiente que você utiliza. É realmente um meio de transformação. Não importa o nível final ali que você tem, ou se você é atleta ou não, se você faz por lazer, ou se você faz como um meio de transporte, ou se é só um hobby, um estilo de vida, um meio de convivência, você vê que a bicicleta, no final das contas, é um meio... um meio de cultivar o bem. Eu acho que seria egoísta demais eu não querer levar para as outras pessoas. E acho que a grande beleza da bicicleta é que para você sentir quase tudo que eu sinto, você não precisa ser um campeão, você não precisa ser um competidor. E para mim, os Jogos Olímpicos especificamente, era uma grande oportunidade que eu tinha de aproveitar isso e ser o embaixador da bicicleta mais eficiente. O embaixador da bicicleta com um alcance ainda maior. Esse era o grande sonho. Quanto mais à frente, obviamente, eu estivesse na classificação final, maior seria esse alcance que eu teria. Mas sempre estar trabalhando para buscar uma glória maior. Porque eu percebi que quando deu certo, os benefícios que eu trouxe para o que eu acredito, para a cultura da bicicleta, para o crescimento da modalidade direto e indireto, para o conhecimento das pessoas, o interesse das pessoas pelo esporte, foi enorme. E é isso que me motivou cada vez mais. Foi muito mais do que o meu sucesso pessoal, do que a minha ambição profissional. Foi ver o quanto que eu consigo dar de volta para a bicicleta, em forma de agradecimento por tudo que eu recebi ao longo dos anos. Acho que isso é, para mim, a satisfação maior que eu tenho. Eu não vejo como uma obrigação. É a minha maior realização. Obrigado. 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 Obrigado.